Fala galerinha, hoje finalmente vou poder falar pra vocês do que eu fui ver lá nos Estados Unidos quando eu fui pra Madison, na fábrica da Trek. Finalmente vou poder falar sobre o lançamento da nova Emonda 2018. Vou passar a vinheta e nós vamos voltar lá para os Estados Unidos e vou mostrar pra vocês quando é que foi que eu tive o primeiro contato com a bicicleta. Música Então, aqui na casa do presidente da Trek, que é uma coisa que vocês estão esperando há alguns dias para falar, eu estou aqui agora gravando o vlog normal, só que esta informação aqui eu não podia passar para vocês até hoje. Então, gravando o vlog de hoje, daqui a alguns dias, dia 30, que é o dia que eu poderia divulgar essa informação que acabava o embargo. Então, aqui está a nova Trek Emonda. Vou pegar as informações técnicas amanhã, que eles vão explicar tudo isso em questão de peso, mas de qualquer forma, essa galera que está aqui é a primeira galera no mundo que está vendo essas bicicletas. Vai ter um outro grupo semana que vem, mas o nosso foi o primeiro grupo. Então, aqui neste belíssimo visual, estamos conhecendo essa nova bicicleta, que é a bicicleta ainda mais leve. A Emonda já foi a bicicleta mais leve de produção já feita até hoje. E essa daqui está ainda mais leve. Aí tem sempre aquela coisa mais rígida, tal, tal, tal. Mas, enfim, o que realmente tem, que tem a versão dela ainda mais leve e também tem a questão do freio a disco. Eles fizeram uma versão dela com freios a disco, mais espaço para o pneu e tal. Depois vou pegar as informações técnicas, mas é isso aqui. Tchau. 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 Cá estamos, sede da Trek e o prédio é lindo. Então daqui a pouco vão ter as apresentações das coisas. Belezinha? Segue aí. E aqui nós temos os dois modelos da Emonda. O modelo com freios no aro normal e aquele ali atrás com freios a disco. Então este modelo, engraçado que este modelo com freio a disco, o quadro dela está pesando 665 gramas. Que é uma coisa incrivelmente leve. O daquela bicicleta ali está pesando 640 gramas. O modelo antigo da Madone, o quadro pesava 690 gramas. Ou seja, este quadro com freios a disco ainda está mais leve do que a Emonda antiga, que já era a bicicleta mais leve do mercado. Então, para vocês verem o tanto que eles conseguiram reduzir o peso das bicicletas. E estes daqui, para quem não viu ainda ao vivo, são os novos discos para o Shimano Dura Ace. Então, eles estão fechados, isso aqui ajuda a dissipar o calor, esses ventiladores aí no meio preto. Eu achei que visualmente ficou bem legal também. E aqui, o pé de vela e atrás com os freios, todos eles diretamente, como vocês podem ver. Você vê que eles pregam direto no garfo, né? Então, a bicicleta ficou bem bonita. A Emonda com freios a disco e a Emonda sem freios a disco. A Emonda SLR 9. Outra coisa interessante, eu não sei se porque eles usaram dessa vez só componentes Bontrager. Esta bicicleta, o modelo top de linha, com tudo top, top, ela está custando cerca de mil dólares mais barato do que o modelo todo top da Emonda antiga. Então, a SLR 10, que era o modelo antigo, se eu não me engano, ele custava cerca de mil dólares mais caro do que este daqui. Ou seja, eles conseguiram baratear um pouco a bicicleta. Na verdade, todos os produtos, o capacete, a roda, eles também lançaram uma versão SL da Emonda. Todos os modelos de bicicleta estão mais baratos do que a versão anterior. O que é interessante, normalmente as pessoas lançam coisas novas e mais caras, né? E nesse caso, eles conseguiram lançar coisas novas e mais baratas. Aí temos que ver como é que vai funcionar a questão no Brasil pelos preços. Mas, enfim, aqui pelo menos está mais barato. Aqui na versão com freio a disco, olha a diferença da traseira. Como não tem que ter o Keletra aqui, a pinça, você tem um espaço enorme de liberação do freio aqui. E aqui neste modelo, você não tem tanto. Então, já você consegue botar um pneu bem mais largo e mais confortável do que neste modelo aqui. É mais uma diferença das duas. E aqui temos algumas variações. Aquela lá é aquela que eu estava mostrando para vocês, que é a top de linha. Aqui nós temos a SLR-8, que é um modelo um pouco mais simples. Na track eles vão trazendo os números para trás. Então, essa daqui vem com Shimano Dura-Ace, compacto. Eu acho que esse aqui é o Dura-Ace normal, não é o D2. As rodas Aeros Pro 3, que são rodas Full Carbon também. E essas aqui são as especificações. Aqui temos a SLR-6, com o Tegra, também compacto. As rodas, são rodas Bontraig, Paradigm 1, tubeless ready. São rodas de alumínio, mais a bicicleta que já vem tubeless. E aqui temos uma outra versão da 6 também. Mesma coisa, rodas Fajigo, Tegra, 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 Tegra. E só que com a cor diferente. Então, três modelos diferentes aqui. Na verdade, este é igual a este. E aquele lá é diferente daquelas que estão ali, que são as top de linha. E aqui nessa parte, nós temos também as versões mais baratas dela, digamos assim, que é a Emonda SL, e não a SLR, que são os modelos mais caros. Então, aqui tem algumas versões. Este quadro aqui não pesa 650 gramas, ele pesa aproximadamente 1 kg. Mas eles também conseguiram dar uma diminuída no preço, assim como as outras. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, ela está bem mais barata. E eles falaram que o quê? Apesar dela não estar tão leve, eles trouxeram as tecnologias de dirigibilidade que melhoraram a performance da bicicleta. Então, é uma versão mais barata, com algumas componentes mais simples e tal. Mas que em tese tem uma sensação parecida com a da outra, tirando o peso. Então, aqui temos a Emonda SL5, equipada com o Shimano 105. E eles falaram assim, como eles vão aumentando os números. Então, a 5 vem com 105, e aí a 6 vem com o Tegra, a 8 vem com o Durex, a 9 vem com o Durex eletrônico, e assim sucessivamente. Então, esta é a bicicleta SL5. Aqui também SL5, mesma coisa, como vocês podem ver aí pelas especificações. Este aqui com a cor um pouquinho diferente. Aqui temos a Emonda SL5 específica para mulheres, ou seja, este quadro aqui é mais voltado, mas os componentes são os mesmos, o Shimano 105, com grupo compacto e tal. Só que com pontos de contato, selinho, manete, essa geometria um pouquinho diferenciada para mulheres. Aqui, mesma coisa, SL5 para mulheres, mais um modelo. E a Emonda SL6 com o Tegra, como eu falei com vocês, só que esta versão com freios a disco. Então, teremos uma versão com freios a disco hidráulico, né? E vocês podem ver que o freio também não é preto, mas tem aquela mesma questão daquela parte interna do disco que é mais fechada, assim, do que o do Durex novo. Estes daqui são os novos capacetes, que eles estão chamando de Velocis. Eles têm mais ou menos o design do Balista, que é aquele modelo aero, como vocês podem ver, as três entradas de ar, só que eles têm mais entradas de ar e suporte para os óculos, a Elos, meu amigo, vai gostar disso. E eles vêm com a tecnologia MIPS, que é aquele sistema amarelo que fica por dentro do capacete, que diminui o impacto rotacional e tal, enfim, este é o novo capacete da Bontrager. Estão com as novas rodas também, questão de preço, veio muito bacana, deixa eu mostrar ela para vocês. Então, esta daqui é a nova Aelos Pro 3 TLR, é uma roda que vai custar apenas 1.200 dólares, pelo peso que ela está pesando, que ela está bem leve, e elas são clincher e todas de carbono. Então, rodas novas da Bontrager, com um peso bastante leve e também um preço legal. A dúvida é sempre o preço que vai chegar no Brasil, porque lá tudo custa o zóio da cara, né? E aqui é a versão da mesma roda, a Aelos Pro TLR, só que é a versão com frios a disco. Então, ela é um pouquinho mais pesada, por conta do cubo aqui, que tem que ter a preparação para o disco, mas é o mesmo modelo daquela roda, também, lógico, sem a parte de frenagem aqui que a outra tem que ter. Aqui os detalhes do novo capacete, que é um misto de balista com velocis, então, e com a tecnologia MIPS lá dentro. Bom que esse MIPS não veio com aquele amarelão, então está mais discreto um pouco. Bonito o capacete, com um pouco mais de proteção atrás do que o balista. Legal. E aqui todas as cores, fosco, brilhante, rosa, verde, branco, várias variações. A gente está dando uma volta aqui pela fábrica, essa aqui é a área de desenvolvimento das bicicletas de estrada. Se liga nessa bike aqui. Oi, Alex Roy, bom de te ver. Bem-vindo de volta a Madison. Oi, Alex. Se liga no Chiquê, essa daqui será a bicicleta que eu vou testar, e não sei se eles leram o pensamento, só o pessoal da Trek lá do Brasil diz pra eles, testarei uma Emonda SLR com freios a disco, eu chutei a placa do coleguinha aqui, peraí, na verdade eles não leram o pensamento não, eu tô vendo aqui todas as bikes estão com freios a disco, ou seja, todo mundo vai testar com freios a disco. Esse daqui é o novo CELIN da Bontrag, que eles estão utilizando, ele é todo de fibra de carbono, como vocês podem ver, e o peso é absurdamente leve, ele pesa 68 gramas, ou seja, o CELIN inteiro pesa apenas 68 gramas, é inacreditável, o peso dele dá até medo. Tá aqui a especificação e o peso dele, e o preço também. Só pra explicar pra vocês, esse aqui é o estúdio de bike fit deles, nós vamos fazer um fit aqui rapidinho, e clarece aqui um pouco, pra sair pra pedalar. Nos preparando aqui para fazer um pedal de volta aqui da fábrica da Trek para o hotel, já com a nova Emonda. Essa daqui, modelo com freios a disco, tá todo mundo com freios a disco, bicicleta com nomezinho, bacana, e um novo capacete. Velocis. É isto. Vamos nessa. E aqui mostrando pra vocês o capacete, sem o óculos, pra que apareça melhor. Nós paramos aqui, ele tá explicando, no celeiro, ou no armazém vermelho, que é onde a Trek começou. Então a Trek começou lá em 75 ou 76, neste galpão aqui, ou seja, aquela fábrica gigante que eu mostrei pra vocês com o drone, começou neste pequeno galpão vermelho. Pronto, pessoal, terminamos o pedal, tá? O Capitólio ali atrás, deu no total 43,7 km, 1 hora e 30, até chegar aqui na cidade, o Nego veio sentando o Burrai, o Jans Voigt tá aqui pedalando com a gente de novo, mais uma vez, terceira vez que eu pedalo com ele, é uma honra pedalar com esse cara, mas é isso aí, amanhã vamos ter um pedal de 6 horas, belezinha? Até que acabou! Pronto, o pessoal tá quase pronto pra sair pro pedal aqui, vamos lá testar a nova Emonda. Pronto, o pessoal tá quase pronto pra sair pro pedal, tá? Tchau, tchau! Estamos aqui na parada de 63 km, que é mais ou menos a metade do caminho, mais uma cabana bem legal no meio do mato, seguimos no pedal, falta metadinha, estamos com 2 horas de treino. Sim. oitenta e cinco km como se chama aí é agora parece que é uma montanha na frente subida mais longa a gente fez várias subidas curtinhas acho que agora tem uma mais comprida um pouco já mas o final o 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 Acabamos de terminar o pedal aqui com a nova Emonda, tá aqui encostada no ônibus, o cenário Não tá dos melhores, mas só pra dar um retorno aqui pra vocês rápido A bicicleta sim, ela tem a dirigibilidade e a forma de pilotar muito parecida com as outras bicicletas da Trek Como mesmo a própria Madani, que é a bicicleta Aero Essas bicicletas top de linha, ultimamente tá muito difícil de você distinguir qual que tem a melhor pilotagem Qual que é mais rígida, qual que é mais... Mas eu acho que o que é impressionante nesse quadro é justamente isso Porque ele pesa somente 640 gramas e ela tem a mesma rigidez e a mesma dirigibilidade de uma bicicleta de 7, 8 quilos Isso que eu acho que é 7, 8 quilos a bike completa, né? Com um quadro de 1 quilo, com 1,1 quilo, coisa assim Então eles conseguiram realmente fazer uma bicicleta extremamente leve, né? Com um quadro que não pesa meio quilo E com a rigidez e com a dirigibilidade de uma bicicleta mais pesada Então acho que esse foi o grande trunfo, né? Que eles conseguiram realmente essa proeza Logicamente que existe o limite mínimo da UCI Então você tem que trazer a bicicleta pra 6,8 kg pra competir em provas da UCI Mas essa bicicleta, dependendo dos equipamentos que você for colocar Ela como um quadro tão leve, você consegue deixar ela até aí com 4,6 kg, 4,5 kg Logicamente que não o modelo com freios a disco Porque todo o sistema de freios a disco é um pouco mais pesado Só que essa bicicleta com freios a disco, ela consegue ficar mais leve do que o limite mínimo da UCI Então é bem interessante, gostei bastante A única probleminha que eu tive com ela é que o freio a disco dianteiro Na hora que eu tava pedalando em pé Ele tava raspando um pouquinho, nada que atrapalhasse, mas isso tava acontecendo Gostei bastante desse Shimano Dura Ace eletrônico Porque apesar dele ser hidráulico Como ele não precisa ter a estrutura pra passar os cabos Ela ficou com a pegada na manete muito... Tá pequenininho assim, tá muito fininho Tá parecido com o Dura Ace mecânico mesmo Que tem uma pegada muito boa Então ele não tá cabsudo daquele jeito como os freios hidráulicos mecânicos Com grupo mecânico normais, assim, porque ele é meio cabsudo pra caber o pistão do freio Então gostei, gostei bastante da bicicleta Essa daqui como é freio a disco também, ela tá com os pneus mais largos Então nas partes onde a gente pedalou por cascalho e tal Ele é bem confortável, porque ele tá com pneu 28 Então tá funcionando muito bem, realmente essa bicicleta é muito confortável Eu gosto muito de freio a disco, né? Eu acho bem legal, então esse pedal de 115km que a gente fez hoje A gente pegou várias subidas Como ela é uma bicicleta muito rígida e leve, ela é muito boa pra subir Os pneus maiores deram bastante conforto pra ela Tem que ver, talvez, com um pneu um pouco menor No modelo com... tá cheio de mosquito aqui Com um modelo sem freio a disco Ela vem com pneus 25 Pra ver como é que fica a questão do conforto, né? Porque, por exemplo, a minha Madonna, ela tem o IsoSpeed Então isso dá um pouquinho de conforto no CELIN Essa daqui não tem, né? Então tem que ver essa questão do conforto Se ela não vai ficar desconfortável Mas, de um modo geral, bicicleta fantástica Como eu falei, é impressionante você ter uma bicicleta tão leve Que te passa confiança, assim Porque ela não... A impressão que eu tinha é que por ser uma bicicleta tão leve assim Que você ia ficar até com medo A gente acabou de descer uma montanha aqui a 90km por hora Pegando as bacadas, coisa A impressão que eu tinha é que a bicicleta ia ser até meio mole De tão leve que ela é, mas não é Ela é extremamente rígida Então... legal, legal Legal a experiência Legal ter essa oportunidade aí Valeu, Treck, pelo convite Muito bom poder experimentar, assim, em primeiríssima mão Esse aqui é o primeiro grupo de pessoas que estão experimentando essa bicicleta no mundo Então... muito bom Valeu a experiência Isso aí Então foi isso Mostrar pra vocês aqui também o novo capacete que nós recebemos lá Que é o Velocis, como vocês podem ver aqui Até trouxe aqui pra vocês, pra que vocês possam comparar ele com o Balista Que é o atual capacete aero da marca Eu depois vou fazer um teste Eu também gravei algumas coisas lá sobre esse capacete que a gente conversou com os desenvolvedores dele e tal E nessa próxima semana vou publicar o review dele Mas então como vocês podem ver aqui eles de frente, os dois tem essas três grandes entradas Só que esse daqui tem essas entradas laterais, que é o lugar onde você pode colocar o óculos Ele tem até uma borrachinha aqui dentro pra ajudar a segurar o óculos Então... esse daqui é um pouco maior, como vocês podem ver, ele é um pouco mais largo A traseira deles também é consideravelmente diferente Como vocês podem ver, o Balista é um pouco mais estreito A ventilação desse daqui tem muito mais entradas de ar Assim, muito mais menor Ele tem mais essas duas aqui Aqui em cima O Balista tem essas duas ventilações aqui, que são esses buraquinhos menores Esse aqui tem um buracão no meio E na parte de trás, o Balista tem essa saída que parece mais um carro de corrida assim E esse daqui tem essa entrada com mais saídas, ele é um pouco mais tradicional Mas como vocês podem ver, esse capacete ele é consideravelmente mais largo e mais parrudo Assim, a parte de trás dele, você vê que a proteção vem até aqui mais baixo e tal Então, este é o novo Velocis com a tecnologia MIPS aqui dentro E o peso dele está aqui, ele tem 266 gramas Já o Balista, eu acho que eu já estou usando ele há tanto tempo que já sumiu o peso dele aqui Deixa eu ver se tem aqui Eu uso tanto esse capacete que já acabou o lugar onde fala o peso dele Não, 262 gramas Então, esse aqui é 4 gramas mais pesado do que esse Basicamente, a mesma coisa E essa aí é a diferença de visual dos dois De lado eu não tinha colocado ainda Aqui, um do lado do outro Enfim Novo Velocis que o embargo também cai hoje Ah, tecnologia boa aqui atrás para apertar Ele tem esses fios de nylon bem leves aqui Ele é bem confortável o capacete Eu utilizei ele no primeiro pedal No segundo pedal eu não utilizei Porque como ele estava embargado Eu não conseguia me filmar Porque se eu me filmasse, eu ia mostrar o capacete O capacete não podia ser mostrado ainda Então o pedal longo lá de 115 quilômetros Eu fiz com o Balista Mas é isso galera Mais uma vez agradecer a Trek pelo convite Valeu por terem assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado E é isso A gente se fala depois Valeu Trek Deixa aqui seu comentário Dá o like no vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Falou galera